Sebrae, especialistas em pequenos negócios, apresenta Esse é o mouse do Giovanni. Esse é o controle do Giovanni. Essa é a sala de aula do Giovanni. Essa é a prancha do Giovanni. Esse é o baixo do Giovanni. Essa é a mãe do Giovanni. E esse... Não, esse não é o Giovanni. Esse sou eu, Caio, grande amigo do Giovanni. Esse sim. Esse é o... Giovanni Tramontinho. Meu filho é um gato. Ele é o cara calado da bunda. Meus queridíssimos amigos, bem-vindos a mais um vídeo do seu, do meu, do nosso. Inteligente, responsável, focado. Tranquilão. Tranquilão. É muito bom, professor. Ele diz que não, mas a mulherada fica em cima. Não. O quarto dele é tudo. Aqui eu como, aqui eu estudo, aqui eu faço vídeo. Compra baixo, compra violão, compra não sei o que. O quarto tá lotado. O melhor investimento que eu fiz até hoje foi essa cadeira. Ele não só faz muita coisa, na verdade ele tem a capacidade de fazer muita coisa. Eu toco violão. Toco baixo, toco guitarra. Grande não, é só nenhuma esperança pra ninguém. Dou aula particular, dou monitoria, sou bolsista. Nossa, qual é o seu CR? Na Funtão. Acumulado? Uhum. Parei. Sou tutor na faculdade. Agora você já sabe resolver isso aqui. Você passa na P1. Bom, eu estudo também, né, de vez em quando. Gosto muito de ler, pratico basquete, jogo muito videogame, muito. Gosto muito de ouvir música e ir em show. E... Ele ainda surfa. Eu não sei qual é a melhor veja tempo pra tudo isso, assim. Na parede da casa do Giovanni, tem dois relógios. Esse e esse. Detalhe, nenhum dos dois funciona. Eu acordo todo dia, cinco e meia da manhã. Giovanni acorda às seis horas da manhã. Às vezes, a gente dá aquela atrasada, né, porque a gente dorme demais, mas... Ele volta pra casa às nove horas. Meus queridíssimos amigos, bem-vindos a mais um vídeo do seu, do meu, do nosso... Game. Que hoje... A gente vai atrás de um novo boss. Com sete anos, ele cismou de fazer um vídeo. Aquilo me encantou. Porque parecia mesmo que os carros estavam correndo. Ele botou no chão, botou um capotadinho, botou um próximo do outro e fez aquela filmagem. Começou tudo uma brincadeira, claro. Sempre gostei de jogar. Joga esse jogo que eu gravo há mais ou menos sete anos. E eu pensei, não tem muito conteúdo disso na internet. Vou começar a gravar. Eu comecei a gravar e hoje estamos aqui em Venore, prontos pra ir pra Port Hope, pra tentar matar mais um boss na nossa aventura aqui. Um boss que ele é... mais ou menos. Os comentários dele, ele faz por cima do vídeo. Ele ficava inseguro. Eu tô fazendo direito e tal. Tá parecendo Patesco? Fala se tá parecendo Patesco. E hoje eu tô extremamente empolgado com esse vídeo. As pessoas começaram a gostar e tal, a me seguir, a curtir, a acompanhar os vídeos. E até que veio a oportunidade de ganhar dinheiro com isso, que foi quando surgiu uma parceria com uma network. Que aí eu comecei a poder passar propaganda nos meus vídeos e monetizá-los, né? Além de patrocínio também, que eu consegui um patrocínio com um site, um fã site desse jogo. Então eu não pago mais pra jogar. Agora eu só recebo. É parecido com o que eu faço em aula, né? Eu detenho conhecimento e eu tento passar esse conhecimento o melhor possível pras pessoas. Agora você vai resolver isso aqui. Então seria 10? Na aula é um conhecimento de álgebra e no jogo é um conhecimento do jogo. Boa tarde. Bom, essa aqui é a minha sala de monitoria. É aqui que eu dou aula semanalmente. O Y menos 5Z. É aqui e usando o meu headset. São os momentos que eu me sinto mais à vontade pra falar na frente das pessoas. Porque eu sinto que eu tô falando sobre coisas que eu realmente domino, sabe? Tem um A V2 igual um lambda 2 V2. As pessoas, eu acho que elas gostam da minha monitoria, porque depois elas até pedem aula particular pra mim direto. Eu adoro dar aula. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E música na minha vida, cara, é tudo. Eu faço tudo ouvindo música. Tudo, tudo. Ele começou a tocar violão sozinho. E quando ele começava a tocar, uau, é incrível. Ele tocando violão é um show. Eu conheci ele como baixista, né? Ele era o garoto do baixo. Quando ele ia no ensaio e ia mandar as músicas dele, ó, tive uma ideia de uma música nova, ele pegava o violão, pegava a guitarra. Eu acho que ele até tocava a bateria às vezes. Todo dia é dia de tocar o instrumento. Todo dia eu toco baixo, violão, não abro mão disso no meu dia. Se ele quiser ser músico, ele pode. A sensação de subir no palco é indescritível, cara. Eu acho que na minha vida, música, aula e jogo tá um pouco relacionado porque tem a ver com estar na frente do público, sabe? Dar cara a tapa, mostrar que sabe e se dedicar pra fazer a coisa bem. Não sei aonde, mas eu sinto que eu vou estar bem daqui a cinco anos. Desenvolvendo alguma coisa, correndo atrás de alguma coisa. Tem o seu Giovanni Tramonti de confiança. Ele fala muito que ia ser empresário. Eu sempre corria atrás das coisas. Eu nunca esperei as coisas acontecerem. Quando eu sou pequeno, sempre juntando o dinheiro. Já, já me emprestou dinheiro várias vezes. Antigamente, mesada fazia bastante diferença no meu orçamento. Hoje em dia, 10% do meu orçamento é minha mesada. É diversificando, é só diversificando, pouquinho em pouquinho, vai somando e quando você vê, soma bastante. O bom empreendedor precisa controlar bem o seu tempo. Saber as suas responsabilidades, saber o peso de cada coisa na sua vida. Saber o que tem prioridade em cima do que. E acho que isso todo mundo precisa aprender um dia. Eu não acredito, na verdade, em talento. Tudo bem, algumas pessoas têm até facilidade para algumas coisas. Mas se você não tem foco, se você não se dedica, você não chega a lugar nenhum. E qualquer um pode chegar onde quiser, com foco e determinação. E qualquer um pode chegar, com foco e interessantes. A CIDADE NO BRASIL Uma parceria Sebrae. Especialistas em pequenos negócios.